Vídeo Ora boas pessoal aqui estamos nós para mais um vídeo E hoje temos aqui novamente mais um ventilador calorifico Chama-lhe o que vocês quiserem Este é o outro calorifico que me apareceu Para arranjar E já detetei o que é que ele tem o que é que ele precisa E então já adiantei serviço já tirei os parafusos E já vos vou mostrar então qual é a situação dele Bem primeiro tudo pessoal não se esqueçam de subscrever Fazer like comentem compartilhem e ativem o sininho das notificações Para receberem todos os meus vídeos E então vamos partir para o vídeo Então temos aqui um calorifico ou um ventilador Qualquer coisa assim do género Um termo ventilador Vamos ver da Electrico De 2000W De 2000W É um termo ventilador horizontal Pronto este é o nome correto Ok? Então vamos aqui fazer um teste de corrente Vocês tem aqui a lâmpada de teste E eu vou acionar o termostato Está acionado E agora vou ligar Como vocês viram A lâmpada está fraca A lâmpada está fraca Como vocês veem E a luz está ligada Ok? Eu vou meter para quente E ele não aquece E ele não aquece Ok? Se eu puxar para aqui vai acontecer a mesma coisa E aí por aí vai Só vento Ok? Então Já sabemos que ele está bom De parte elétrica Ok? Pronto Vamos ter Fazer duas coisas Uma delas Digo-vos já Que Este cabo Está partido aqui Aqui E ele está bom Atenção Eu vou substituir Para segurança Para segurança E Está aqui Também E acho que Aqui Também Ok? Como ali está rasgado Eu vou tirá-lo de origem mesmo Está bom? Bem Aqui já detectámos uma anomalia A outra anomalia Vou tirar aqui a tampa Temos aqui Os nossos botões Termostato E Posicionamento De liga-desliga A nossa ventoinha E A nossa Parte de resistência Que está Para fazer o aquecimento E que não faz Então Vamos aqui a testes Vamos puxar aqui a lampada de testes Para aqui A lampada de testes para aqui Vamos meter aqui O nosso multímetro Em escala de continuidade Vamos fazer teste Que faz sonoro E então vamos aqui Ver o que é que se passa Bem Para ele não aquecer Já detectámos que aqui esta mica Está instalada nesta zona Eu vou vos mostrar Estão a ver? Estão a ver? Ali naquela zona Aqui Está instalada Ok? E então Vamos aqui fazer umas medições de continuidade Nada Nada Não passa Nada Nada E daqui para aqui Opa Aqui está bom Pronto Se isto Trabalha Se isto Trabalha Se isto trabalha Se o cabo mesmo danificado Trabalha E isto roda A luz acende Não tem muito o que explicar Aquela parte está danificada O que é que vamos fazer? Vamos substituir Esta mica Aqui Juntamente com O Termofusível Ou Agora não me lembro outro nome Mas depois quando me lembrar digo-vos O fusível térmico Ok? Ela chegando a uma certa temperatura Queima Para proteção do aparelho E deve ter sido isto que aconteceu Porque ela não tem continuidade Como vocês podem ver aqui Eu vou lá novamente E Nada Dá Infinito Então Já detectámos A nossa avaria E então Vamos tirar aqui Dois parafusos Tirar a nossa frente Para tirarmos aqui Vamos tirar a frente Vamos tirar a frente Vamos tirar a frente Depois já Já vemos o que é que fazemos Estar aqui a nossa frente Estar aqui a nossa frente E Já vamos ver O que podemos fazer Eu espero que não tenha mais parafusos Será que tem? Será que não tem? Ou se vou fazer uma pausa Uma pausa volto já Ora bem, já voltámos, eu já tirei aqui esta parte, agora com muito cuidado. Está cheio de lixo. Olha só aqui este pó maior que está aqui, isto não vai fazer nada bem. Aqui acima. Pronto, tiramos isto para cá, vamos tentar tirar agora estas duas molinhas para cima e puxar isto para fora. Assim, duas para cima e para fora. Assim, pronto. Pronto. Vamos assim. Deve ser com muito cuidado. Pronto. Está tirado fora, vamos pôr isto para ali. E vamos então aqui ver esta situação. Pronto. O que é que nós vamos fazer para ver se dá resultado. Vamos tirar esta palheta toda, esta mica toda, juntamente com o fusível e o interruptor que liga e desliga, tirando esta ficha fora e depois vamos desativá-la aqui. Como eu quero aproveitar este cabo aqui, eu nem venho para aqui para não estragar isto. Ok? Primeiro vou tentar tirar isto, a ver se é fácil tirar. Se sair daqui, passamos para a próxima etapa. Não está fácil, mas... Tem que ser com muito cuidado. Vamos ver se temos aqui um alicate. Um alicate que nos auxilie na puxada. Temos aqui um alicate para nos auxiliar. Não queria ver se puxava isto à mão. Não, não, não vai ser fácil não. Bem, vamos entrar aqui. Eu não vou cortar, eu vou tentar com este alicate. Oi, já está. Pronto. Daqui já está tirado. Ok? Daqui já está tirado. E então... Vamos... Vamos aqui depois... Um bocadinho de manga termo retrátil. Vou tirar aqui esta parte de cima. Ver se consigo sem danificar nada. Vou auxiliar uma chave. Se... Tem aqui um... Espera isto por aqui. Tem aqui... Pronto. Pronto. De um lado já está. Do outro... Temos que ter cuidado também. Vou levantar. Estes são trabalhos minuciosos. Quem não tiver paciência não pode fazer este trabalho. Porque o que vamos fazer é exatamente igual ao pôr. Pronto. Pronto. Vamos aqui... Tirar pó. Este aqui também. Tirar este aqui também. E tem aqui mais uns... Que podemos passar... Um pincel devagar. Como eu vou fazer agora. Ok? Assim. Para vocês tirarem... Com cuidado. Sem danificar. Um pincel assim macio. Pintar. Ok? E vocês tiram a maior. Que depois... Isto... Quando isto estiver num sítio. Add. Pronto. O que é que vamos fazer agora? Só verificar aqui uma coisa. Estou aqui a ver... Umas... Umas coisas aqui que estão sem custar. E não deve. E pronto. Deste lado. Como é que está? Está tudo ok? Tudo ok. Bem. Daqui já tirámos. Agora. Como... Vou pôr aqui para o lado. Como eu tenho reservas de outros avariados. Que não se conseguiu consertar. Então temos aqui uma peça igual. Que a resistência está toda... E para o lixo. Mas eu guardei o conjunto assim. Ok? O que é que eu vou fazer? Está aqui o fio. Está aqui o outro fio. Eu tiro este fio daqui. Aproveito esta mica. E vou fazer os testes. Para vocês verem que... Está boa para se trocar. Aqui. Vocês veem. Tranquilo. Teste continuidade. Ali. Está feito. Vamos fazer o teste então daqui. Aqui. Este fusível está bom. E daqui. Para aqui. E daqui. Para aqui. Está bom. Ok? Daqui... Para aqui está bom. E... É o que precisamos. É isso? Pronto. Está medido. Está comprovado que trabalha. Então... Vamos partir então para... A retirada daqui da ficha. Vamos ver. Com o mesmo cuidado. A ficha vai saindo. Aqui vocês... Conseguem... Manusear melhor. Com cuidado. Aí está. Tirada. Como vocês veem. Está nova. Ok? Vocês deixam isto aqui. Só se vão preocupar em tirar isto. Tem aqui umas travas. Que têm que sair igual a outra. O que eu fiz a bocado foi... Meter aqui... Um estilo de uma alavanca. E puxar. E puxamos para cá. Já saiu. Deste lado. Está feito. Agora. Com cuidado. Daquele lado. Igual. Metem aqui a alavanca. Está levantado. Com cuidado. Com cuidado. Para ela não partir. Para ela não partir. Eu vou alaviar aqui. Porque eu vou acabar por deitar. Ou não. Se calhar não. Pronto. Já saiu. Se calhar depois vou aproveitar estes plásticos. Estes fios. Aqui está tudo velho. Aproveitar estes plásticos. Estes fios. E esta mica aqui em baixo está boa também. Pronto. Já tirámos. E vamos passar então à troca. Para aquele lado. Posicionamento aqui. Aqui. Nós sabemos que esta ficha é deste lado. Mas antes de meter a ficha. Vamos meter. Deste lado já está. E meter é fácil. Ok. Meter é facílimo. Está metido. Vamos só ajeitar. Isto aqui para o lugar dele. Ao tirar. Ele saiu. Do lugar dele. Está feito. Ok. E vamos então. Colocar aqui. A nossa ficha. A nossa ficha. E agora. Vamos então. Esta vai para o lixo. O que é que eu vou fazer. Tirar daqui. Eu vou cortar aqui da perna. Do fusível. Do fusível. Isto. Daqui. Nada me faz falta. Já cortámos aqui. Agora vamos só tirar esta mica. Que não faz aqui falta. Ficamos ali só com o terminal. Assim como está aqui. Eu deixei a perninha. Já que ela está de origem. Ok. Aqui. Já temos o fio. Buscar aqui um bocadinho de. Manga térmica. Isto. Ok. Vamos precisar de achetar ali um bocadinho. O terminal. Que não vai caber dentro da manga. Eu espero que caiba. Vamos então cortar aqui um bocadinho de manga. Está feito. Vamos meter aqui. Ainda não dá? Ainda não dá. Vai ter que levar mais um esticãozinho. Vamos fazer assim. Vamos fazer já. Cortarmos aqui então. Cortei um bocadinho. Vale a pena. Estar aqui com muita coisa. Meto deste lado. Peço desculpa. Vocês não estão a ver. Meto aqui deste lado. Fecho mais atrás. Pronto. Prendi aqui os dois. Vou-lhe dar agora um bocadinho de aquecimento. Pronto. Com um isqueiro. Está pronto. E vamos então fazer o teste. Antes de montarmos vamos fazer o teste. Vou só deixar este aqui arrefecer. Vou deixar este aqui arrefecer. Vamos ter de trocar a ficha também. Mas enquanto isso... A lâmpada está aqui. Ora bem. Ela gira. frio. E quente. Pronto. Ela com a lâmpada não vai conseguir aquecer. Porque... É fraca. Só acessei o watts e isto é 2000. Ok. Mas aquece. Eu ligo. Ligo termostato. Ligo. Posso desligar o termostato. E ela liga. Problema resolvido. Pronto. Daqui estamos fechados. E está arranjado. Vamos ter que montar. Ok. Deixar agora isto arrefecer. Enquanto isto arrefece. Eu vou fazer uma pausa. E... Vou... Trocar então a ficha. E vou à procura de uma. Está bem? Até já pessoal. Ora bem pessoal. Então... Já voltei. Já tenho o cabo. Vamos fazer... Teste no cabo. Para ver se está bom. De continuidade. Agora vamos aqui encostar no castanho. E ver se... Acusa. Acusa. E o fio Terra. Acusa. Acusa. Pronto. O nosso cabo tem continuidade nos 3 fios. Neutro. Fase. E Terra. Ok. Então. Vamos lá. Vamos então aqui. Tirar. Estes 2 parafusos. Aqui. Está feito. Agora. Como aqui isto está. Vou cortar já o fio aqui. Aqui. Aqui corto. Este fio não serve para mais nada. Vou deixar aqui de parte. Vou tirar o fio para fora. Agora. Vou. Fazer aqui uma coisa. Ver se consigo. Tirar. Tirar. A capa. Dos fios. Assim. Um já está. E o outro também. Pronto. Pronto. Aqui está. Agora vamos. Descarnar aqui. Este. Que é um fio com terra. Futuramente podem. Meter. Este fio. Ligado. Mas eu vou. Aniquilar ele. Agora. Preciso de um. Exato. Vamos aqui. Pronto. Mais um bocadinho. Depois gelar ali o fio terra. Danificou. Agora vamos só. Tirar o excesso. Vamos aqui. Cortar. Um bocadinho de manga. Vamos aqui. Pôr. Para isolar. Para isolarmos aqui. Pronto. Aqui. Está isolado. Agora posso pôr aqui um bocadinho de fita isoladora. Por causa deste fio. Um bocadinho de fita isoladora. Assim. Está isolado. Vamos só ficar com estas duas pontas. Para ligar aqui. Ok. Vamos então fazer aqui. Vamos passar então. Este cabo por aqui. Um bocadinho de fita isolador. Se passar. Se passar. Não posso. Não posso. Já tenho passado outro. Vamos lá. Bem pessoal. Já abri então aqui o buraco. O cabo não passava. Tive que arranjar uma maneira. E então. Agora já dá. Então vamos lá. O cabo já passa. Posso dobrar o cabo aqui dentro. Vou-lhe já meter. A presilha para não. Não sair. Assim fica já cá. O cabo está preso. Pronto. Já metemos o nosso cabo. E agora é só. Fazer as ligações. Vou com azul. Calma que temos de tirar. Temos de tirar aqui. Depois de ter mau retrato. Agora. Tiramos aqui um bocadinho. E tiramos aqui. Um bocadinho. Agora metemos aqui. Um bocadinho. Um bocadinho. . . . o 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 estes dois fios já estão agora vamos passar então aqui a parte da montagem que falta só que falta só meter isto então Ora bem isto já temos o pincel da mel tiramos a coelera e vamos então pôr isto aqui com cuidado as dois já lá estão é só puxar estes para aqui e aqui está feito agora tiramos uma trava dali vamos lá voltá-la a pôr o 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 puxar então aqui as alavancas aqui para a frente já está pronto tem outra coisa que não se esquece não é nos esquecemos é temos que lá pôr esta travinha estava lá e tem que ir para lá o 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